Bem, estamos aqui com o Temporizador OnDelay e eu estive procurando saber, até em vídeos da internet, como que a gente faz para alterar o tempo, visto que esse, principalmente, não tem regulagem de tempo externamente e muitos tem uma regulagem de tempo que você até não é o que você precisa, né? Às vezes é segundos, às vezes é minutos, não é o que você precisa. Então, quando você precisa ter uma regulagem de tempo maior, o que você pode fazer, né? Eu tentei procurar vídeos, não encontrei nenhum vídeo explicando, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Você pode desmontar o Temporizador, ó, que nem no meu caso eu desmontei esse aqui e você vai observar que nele, ele vai ter um trimpote. No caso, esse meu aqui, esse meu aqui, ó, ele é de 1M10, né? Então, ele tem 1 milhão de ohms. Então, se você substituir ele, primeiro você tem que saber o tempo que ele tem, né? Se ele é segundo, se ele é minutos, né? Se você quiser mais tempo, você substituir ele por um valor maior, né? Ou você coloca resistores de 1MHz, 2MHz em série com ele. Se você colocando o resistor em série, né? Você vai estar dando mais tempo a ele. Ou se você quiser menos tempo, você só substitui ele por um outro trimpote de menor resistência, né? De 500K, né? De outras resistências que você vai ter um tempo menor também. Aí, o que acontece? Se você não tiver, se você não quiser comprar essa pecinha, tiver algumas placas aí na sua casa, alguns potenciômetros velhos aí que quiser usar, o que você faz? Você simplesmente retira esse, solda 3 fios, né? E ele leva um fio remoto naonde que você quiser e deixa o potenciômetro lá. Um outro potenciômetro que você quiser regular, né? Aí, se você não tiver o valor que você deseja, você vai testando os resistores, coloca em série até deixar o tempo que você precisa. Assim, você vai ter um temporizador de mais tempo do que veio de fábrica ou menos tempo.